Oi gente, tudo bem? Tô aqui pra mais um vídeo comendo no meu horário de almoço Dessa vez eu vou experimentar um negócio chamado Iopoc Que eu recebi da loja Hatch 8 Link da loja, como sempre, vai estar aqui no box de informações Vou mostrar pra vocês É isso daqui, ó Agora se você me perguntar o que é, eu não vou saber te falar não Porque eu nunca comi Eu acho que é massa de arroz, ó Massa de arroz com molho picante de queijo São três sabores, eu vou experimentar um em cada dia Eu peguei esse daqui porque eu acho que deve ser o mais gostoso, né? Tudo que tem queijo geralmente é bom Olha aqui, dentro do copinho vem essas duas embalagens Isso daqui é tipo um macarrão Tá duro ou tá mole? Eu acho que tá duro Tá meio mole Ou não? Não tá duro Ah, não sei Isso daqui é o molho Aqui diz pra preparar no micro-ondas Só que aqui em casa a gente não usa micro-ondas Então vou fazer no fogão mesmo Acabei de ver ali no YouTube uma pessoa fazendo no fogão Vamos ver se vai dar certo Coloquei a quantidade de água onde tá mandando aqui Que tem uma linha aqui dentro Eu vou colocar na frigideira Vou deixar ferver Vou fazer igual no vídeo do YouTube Vamos ver se vai dar certo Agora que eu abri esse saquinho aqui Vi que veio isso daqui também Nossa, não tô entendendo nada Já tá fervendo a água agora Já tá fervendo a água agora Será que eu tô fazendo cagada? Ai, que difícil Eu não sei pra que que são aqueles menores Gente, olha isso Tá escrito Do not eat Eu ia abrir sem ler e jogar no macarrão Ainda bem que eu fiz aqui em inglês fluente, né? Meu Deus Quase Foi quase Agora a gente vai jogar o molho Molho não Nos pozinho aqui Tô sempre Abri um buraco muito pequeno Ai Será que é isso mesmo? Tô sentindo o cheiro? Acho que é isso Que deu uma engrossada Mãe, você não tá sentindo o cheiro? Eu não Eu não tenho problema de rodo Pelo que eu tô vendo é isso mesmo Fica isso daqui Meio grossinho Aqui está minha obra de arte Gente, só vem isso daqui É bem pouquinho, né? Em comparação aos lamens Eu achei bem pouco Agora vamos experimentar Tá meio que puxando aqui Tá vendo? No molho Deve ser por causa do queijo Não faço a mínima ideia Que gosto tem isso Nunca comi nada parecido Gente, arde muito Achei que não fosse ser tão apimentado Será que era pra tá mais mole? Ou tá meio borrachudo? Será que eu fiz errado? Não tá desmanchando Bom macarrão Como eu falei pra vocês Tá meio borrachudo Eu não sei se eu fiz errado Eu não sei se é assim mesmo Não dá pra sentir muito gosto de arroz Porque como é apimentado A pimenta Mais uma vez Tá tomando conta do negócio Não é insuportável Mas é mais forte do que eu esperava É bem mais forte do que eu esperava Você não gosta de pimenta Não vai aguentar Eu tô olhando aqui Os que fazem no micro-ondas Parece que fica Com mais molho Assim Fica mais aguado O meu deve ter evaporado Porque eu fiz lá na frigideira Da próxima vez Eu vou botar O dobro de água Já estou aqui No outro dia Vou fazer logo os dois De uma vez Que esse daqui É molho de soja preta Gente, será que isso é bom? Olha a cara Não parece ser agradável Será que é? Esse daqui é o super picante Se o de ontem eu já achei picante Imagina esse daqui Agora eu coloquei o dobro de água Se isso daqui ficar aguado Eu quero ver Vamos ver se vai ficar macio agora Em vez de ficar borrachado Igual ficou o outro Joguei o molho Tá parecendo assim Um pouco Brincadeira Não vou falar o que eu acho Que tá parecendo Não, tá parecendo um caldo de feijão Tá, gente? Era isso que eu ia falar O cheiro tá bom Tá mais gostoso Que o cheiro do de ontem Olha como é que ficou Ele já ficou parecendo macarrão Eu acho que ontem Foi porque eu botei Pouca água mesmo Vamos ver Tá parecendo uma sopinha, né? De feijão com macarrão Vamos lá Que agora eu tô confiante, hein? Esse vai ser bom Se for muito apimentado Eu vou ficar chateada Gente, ainda tá meio borrachudo Será que o negócio é assim mesmo? Tipo assim É duro Meio duro Ah, não Foi só aquele Peguei outros aqui Os outros tão Tão mais molinhos Tá vendo que ele parece Um macarrão Mas não é Ó Aqui por dentro É massa também Tá vendo? Esse é apimentado também Não tanto quanto o outro Mas é também Olha, eu entrei esse e o outro Eu prefiro o outro Só que eu achei o outro Mais apimentado Pode ser porque esse Eu botei mais água Eu acho que realmente Se não tivesse o pó A massa não tem gosto nenhum Óbvio Precisa do molho Mas sei lá Assim, ó A pura não tem gosto Agora tá pegando um pouco a pimenta Não tô entendendo isso Eu nunca comi Eu não sei se é assim Ou se não é Olha só Me estressou Eu perdi a paciência Tá esse último aqui A gente vai lá no vizinho Colocar no microondas Pra ver Se o problema É fazer lá no fogão Ou é no microondas Ou se a textura dele É assim mesmo Vamos ver Gente, seguinte Vou experimentar esse último aqui Que é o super picante Esse foi feito de acordo Com as instruções Eu tô achando que ele é duro assim mesmo Eu não sabia Agora é só comi Não é não Ele é mais durinho mesmo Mas não tá borrachido Igual os outros Meu Deus Vem aqui provar Tô comi mesmo Vem aqui provar Um só Não Parece um dos lábios apimentados Que eu provei aqui Vem aqui Vem aqui Quem que tem? Jesus Vem aqui Bom, gente Conclusão Não é borrachudo Negócio É porque tava fazendo No fogão mesmo Acho que só Só fica mais molinho Assim no microondas Mas mesmo assim Ele não é molinguinho É tipo um macarrão Ele é mais consistente Gente Não Pega leite aí Pra mim É leite? Hum Agora com a água Água espalha Pega aí Rápido Ainda bati a cabeça na parede Bati a cabeça na parede Gente Não dá não O menos picante Foi esse anterior Que eu provei E o de queijo É picante também Mas não é tanto Igual esse daqui Não Pelo amor de Deus Acho que eu desacostumei Tô um tempo Não sem comer Lá nem apimentado Nossa Não tá passando não Não tá passando Já que tem jeito que eu fomei isso Mãe não tá passando Vai andar Não tá Tardando muito Bom Se fosse pra escolher um Eu escolheria o primeiro Por causa do queijo Esse daqui Mas nem Em sonho Tem três pimentas aqui É muito apimentado Bom gente O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Se vocês já tinham ouvido Falar nessa massa de arroz Se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Não deixa de deixar o seu gostei Não deixa de deixar o seu gostei Ótimo Deixa o seu like aí Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo